Olá, muito bom dia a todos, hoje eu quero falar de três coisas importantíssimas, foco, determinação e objetivo. A base do texto que eu quero ler está em Filipenses capítulo três, versículo treze e versículo quatorze. Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos aqui foco, tudo que nós vamos fazer nós temos que estar sempre olhando para frente. Eu costumo dizer nos meus vídeos e das minhas lições quando eu estou gravando ou estudando o seguinte, não olhe para trás porque você não está indo para lá, mas olhe para frente. Todos aqueles que têm um alvo, têm um foco, têm um objetivo, ele tem que ter determinação. E quem está indo para frente para buscar qualquer coisa, ele não pode olhar para trás e deve olhar para frente, sempre para frente. Por quê? Porque o objetivo dele não está lá atrás, porque ele já veio lá de trás. O objetivo dele está lá na frente. Então é na frente que está o objetivo. É na frente que está o seu alvo. É na frente que está o seu foco. E é para frente que você tem que ter determinação, coragem para andar, para conquistar o prêmio que te alcançar o prêmio que te alcança lá na frente. Paulo aqui, ele dá um conselho para os irmãos da igreja de Filipe. Irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele queria dizer, eu esqueci das coisas que ficaram para trás, porque eu tenho um alvo, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu preciso ter determinação, eu tenho uma meta a alcançar. Irmãos, esqueçam das coisas que para trás ficaram. Se vocês querem alcançar vitória, querem ter conquistas e êxito na vida material, profissional e espiritual, o objetivo é andar para frente, olhar sempre para frente. Aleluia! Porque é lá na frente que está o seu alvo. É lá na frente que te espera a vitória. É lá na frente que te espera a conquista. Então, esses três objetivos devem existir na vida de toda pessoa, de todo ser humano. É sempre olhar para frente, é sempre andar para frente. Esquecendo-me das coisas, esquecendo-me. Paulo estava se referindo a ele quando tem aqui a palavra grifada aqui, esquecendo-me. Esquecendo-me. Quem estava esquecendo? Ele. Ele estava esquecendo. Por quê? Ele ainda não havia conquistado nada. Não podemos ficar presos e parados no tempo ou no passado, achando que já conquistamos alguma coisa. É igual um time de futebol. Jogadores já entram em campo com aquele oba-oba, com aquele oba-oba. Principalmente quando vai disputar finais de campeonatos, com aquele oba-oba. Já ganhamos, já ganhamos. Não ganhou nada ainda. Primeiro que não entrou em campo. Segundo que ele pode estar preparado fisicamente, psicologicamente, mas o time adversário tem que ser para a sua estratégia para vencer. Então, não podemos jamais cantar vitória antes de nós entrarmos em campo, suar a camisa e sim receber a nossa vitória. Aleluia! Mais uma coisa eu faço. Eu ainda não conquistei. Eu não ganhei nada ainda, Paulo está dizendo. Mais uma coisa eu faço. Ele está dizendo ele. Eu faço. Esquecendo-me das coisas. Quais são as coisas que estão te prendendo lá atrás? Quais são as coisas que estão te prendendo agora, também no presente, que te impedem de avançar para o futuro? Quais são essas coisas que te impedem de avançar para o futuro? Você está preso em algumas coisas que estão tirando o seu alvo. Aleluia! Tirando o seu foco, tirando o seu objetivo, aí você precisa ter determinação, coragem para sair desse ostracismo, sair dessa situação e alcançar a vitória que te aguarda lá na frente. Aleluia! Aí ele diz aqui no versículo 14, que é o versículo chave do texto. Prossigo! Quando fala prosseguir, prosseguir, não é ficar parado, não é andar vagarosamente, não é ficar estacionado, feito uma água parada. Prosseguir é andar para frente. E muitas das vezes requer um pouquinho de diligência, pressa, rapidez, sabe por quê? Porque aquilo que nos espera, aquilo que te espera lá na frente, tem pressa de ser conquistado. E essa conquista é sua. Por quê? Porque você tem planejado e almejado isso. Então chegou o tempo de você conquistar e alcançar a sua vitória que te aguarda lá na frente. Prossigo para o alvo, pelo prêmio, pelo prêmio. Paulo estava falando aqui a respeito da obra de Deus, mas eu quero trazer para a sua vida material também. Se você tem algo a conquistar, você precisa ter foco, determinação e objetivo. Sem essas coisas, você não consegue vencer. Graça e paz, que o Senhor Jesus continue falando no seu coração. Não se esqueça, escreve no meu canal, compartilhe, deixe o seu like. Deus que te abençoe na manhã desse dia, em nome de Jesus. Deus que te abençoe na manhã desse dia, em nome de Jesus. Deus que te abençoe na manhã desse dia, em nome de Jesus.